E aí, seus não passando bronze, mano, como é que cês tão, velho? Eu sou o Pio, e sejam bem-vindos para mais uma gameplay aqui de Minecraft, mano. Então, clã, ontem eu postei a Jota, ou ontem, não sei, eu postei um vídeo aqui mostrando uma estratégia que eu tô usando bastante. Que bug é esse, mano? Tá dando um delayzinho na minha coisa aqui. Ah, tá, tê-tê, tê-tê. Então, vamos lá. É, eu mostrei pra vocês uma gameplay muito foda que eu fiz. Aí, ensinando praticamente uma estratégia. Deixa eu ver se eu caí no lugar certo. Tá, 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 aqui mesmo, atrás do galpão, é isso mesmo. Estratégia está completamente certa, mano. Então, clã, o que eu queria dizer pra vocês? Enquanto eu lute aqui, eu vou falando, tomara que não apareça nenhum rato e me corta, porque é assim que eu mudo de assunto do nada, mano. Então, o primeiro vídeo que eu fiz aqui, né, mostrando pra vocês algumas dicas, tal, pra você chegar aí, mestre, mais rápido e tal. A galera, tipo assim, falou realmente, Pio, pelo amor de Deus, mano, para de fingir que cê não sabe jogar, para de fazer isso aí, porque é igual eu expliquei, rapaziada. Eu, durante muito tempo, eu fiquei, assim, evitando fazer gracinha demais, evitando, tipo, não é jogar demais, tá ligado? Tipo, literalmente, eu parei de treinar, praticamente fingi ser uma coisa que eu não sou, tipo, fingindo ser noob, tá ligado? Porque, pra evitar hate, tá ligado? Tipo, só que eu esqueci, mano, que agora o meu público duplicou, velho. O meu público agora quer ver eu jogando bem, meu público ali apoiou eu totalmente a voltar a jogar bem, e meu público olhou pra mim ali nos comentários, meu Deus, tô aqui no canguru, pula pra cá, pula pra cá, pula pra cá, pula pra cá, tô bêbado do caralho! E aí, beleza. Aí eu vi o meu público, virou pra mim e falou assim, não, Pio, vai, quer postar suas gameplays jogando bem? Joga, mano. Então, a partir de hoje, rapaziada, vocês vão conhecer o novo Pio 2.0. Ele vem com a atualização aí da pica maior, que é a minha picareta, minha picareta, que eu tô falando, lógico. Tô zoando, tem coisas que não mudam. Tá bom. Como é que eu cheguei nesse assunto aqui? Esquece. Então, vamos lá. Agora, rapaziada, vocês vão ver um Pio que vocês... Opa, que isso, rapaz? Trocou o capa 1 pro capa 2.0. Acertou. O 1 protege mais, mano. Então... Pra vocês que não sabem, é, eu, assim, há um tempo do meu canal, é, pra vocês que não estão entendendo nada, calma aí, deixa eu passar isso aqui pra quem, isso aqui pra cá, isso aqui pra cá, isso aqui pra cá, agarrei a cabeça na escada, cai, mas tudo bem. Então, vocês que não sabem, rapaziada, tipo assim, durante muito tempo, eu, tipo, me privei mesmo, tá ligado, de, tipo, ah, vou parar de jogar bem, pra galera parar de ficar enchendo o saco, ficar falando. Então, eu peguei uma fama aí de que, ah, o Piozinho já foi melhor, tá ligado? Mas não, não, na verdade, eu sou o mesmo, tá ligado? Eu que só tô escondendo o ouro mesmo pra... pra não ter encheção de saco, tá ligado? Pra não ter hater enchendo o meu saco, pra não ter cara enchendo o meu saco, falando que eu jogo no emulador, caralho! Jogo mesmo, e eu sou patrocinado por um emulador, caralho! Então, muito obrigado, Blastake, te amo por você. Então, hoje, vamos pro assunto do vídeo, né? Rapaziada, eu tô, eu criei uma estratégia aqui, na verdade, não é uma estratégia, né? É... Não, é uma estratégia, é uma estratégia. Mas eu vou... Não, eu já vou ter que até cortar o vídeo por dois motivos, porque vocês não vão ver a estratégia, mas calma aí que eu vou explicar pra vocês, deixa eu só pegar esse carrinho aqui. Vamos embora! Ó, o moleque ali em borracha, mano! Nossa, eu tive que matar atropelado, mano, eu fiquei naquela, matar atropelado, matar atropelado, matar atropelado, matar atropelado. Peguei, peguei mais um aqui, velho. Peguei, calma, virei. Mito, moleque! Me chama de Claudinho do Lava Jato e passa sabonete na minha moto, mano. Sabonete. Ô, Claudinho do Lava Jato, na moral, deixa eu falar com você, mano. Eu sei que você assiste meus vídeos, mano. Para de passar sabonete na minha moto, mano. Sério mesmo, você passa sabonete na minha moto, mano. Você estraga os botões dela, mano. Desgraçado, não passa mais sabonete na minha moto, não, mano. Então, cara, eu inventei uma estratégia aqui pra você que quer jogar, chegar a mestre e tal. Mas, porém, mano... Examinando... Caiu! Tô ali, amor! Ah, não me atrapalha mais não, velho. Tem mais um ali. Calma aí que o rato tá saindo da jaula. Tá saindo da jaula o gurininho. Como é que eu vou pegar ele aqui na lateral, velho? Ele vai subir ali pra cima. Peguei mais um. Tranquilo. Pô, o cara correu de mim, não entendi, foi nada. Ô, rapaziada, tive que dar uma cortada aqui, nada a ver, porque minha namorada meia louca da maconha. A de vida, às vezes, fica meia louca na droga. Calma aí, tem um moleque ali, calma aí! Tem mais um ali? Calma aí que eu vou fazer uma jogada de mestre aqui, parceiro. Você não vai entender nada. Ó, o pulo do canguru. Tá saindo da jaula o grilo. Já peguei um grilo. Agora eu não vou matar ele, rapaziada. Eu vou usar ele de isca. Uma estratégia aí pra mestre. Ó, tá vindo, tá vindo. Tô escutando o passo do canguru. Tô escutando o passo do canguru. Ah, bunda de ferro. Tá aqui, ó. Tá aqui. Passou pra lateral, no lateral. Não vou atirar nele agora. Eu vou virar já atirando agora. Pariu, mano. Tô escondendo o... Tô escondendo o... Então, clã, é... Pra vocês que não são, nossa, quatro minutos de vídeo e eu tô aqui praticamente só enrolando, né? Então, desculpa, rapaziada. Eu, eu... Eu agora, rapaziada, eu quero começar a fazer vídeos de dica pra vocês, mas porém... Deixa eu fazer um bangzinho aqui. Calma aí. É... É bug, ó. É bug. É... Eu quero começar a voltar a fazer dicas pra vocês. Eu quero poder voltar a fazer as paradinhas pra vocês, tá ligado? Vídeo de dica, essas coisas, porque, mano, o último vídeo que eu vi deu... Rapaziada, é... O último vídeo que eu fiz deu cem mil likes, véi. Então, tipo assim, eu tô impressionado, mano, com a quantidade de galera que tá apoiando os vídeos aqui, tá ligado? Então, muito obrigado. Quase que eu peguei ali, hein? Quase que eu peguei mais um ali. Então, clã, o que eu queria dizer pra vocês é que eu criei aí a melhor estratégia pra jogar na ranqueada, beleza? E pra vocês terem noção, clã, eu não sei se eu falei no início do vídeo, porque essa gameplay tá bem longa já. Ah... Se... Eu... Eu tô jogando aqui um solo versus squad do... Peraí que tem que pegar aquele ali. Dois de dano, dois de nano. Calma aí que ele vai passar pra nada de fora. Calma aí. Vou ter que já ronchar pra cima dele atirando. Quê? Panela tancou. Ah, panelão no cu tancou tudo, velho. Deixa eu pegar mais um. Quê? Mas é brindado, é brindado. É Jesus salvando o cara, só pode. Calma aí, recuperar a vida. Calma, granadinha, lógico, pro cara não salvar o outro amigo. São dois na lateral, recupera a vida que a bomba vai explodir. Beleza, deu tempo de recuperar. Agora eu vou atirar, vou chegar atirando. Tio bem mais um, não vai atirar em mim não, vagabundo. Quase que ele me detou, credo, mano. Corre! Calma aí, travou, travou, travou na foto. Corre, corre, corre. Pera aí, tem mais uma vida aqui. Deixa eu ver se eu consigo recuperar. Dá tempo, agora eu vou correr pra cima dele, meu filho. Se eu não sou bobo, eu não sou bobo. O chiclé que foi esse aqui, Jesus? Calma, tem mais um ali, tem mais um ali. Ele tá aqui parado, velho. Calma aí, eu desesperei todos, eu tô emocionado, velho. Tem mais um, tem mais um. Leva chumbo no cu. Calma aí, tem. Foi da pistola, mano. Não tô entendendo é nada, velho. Tô jogando demais. Bom, rapaziada, é o seguinte, vou tentar finalizar aqui de uma vez pra explicar pra vocês antes de acabar o vídeo. Eu criei aí uma... Tem um cara aqui, velho. Tô escutando o passo. Ah! Tarararara! Puxa, badafoc, rato no baldinho. Então, cara, eu tô criando uma estratégia aqui na ranqueada que na minha opinião é a melhor estratégia da ranqueada que alguém já pode perceber. Porque como vocês podem perceber aqui, eu tô jogando solo versus squad na ranqueada, mano. Então, mano, vocês podem observar que a estratégia que eu tô inventando é o cara lá embaixo, velho. É boa, tá ligado? A estratégia que eu tô inventando ela tá pica, tá gostosinha, tá no grau. Calma aí, que o cara tá lá embaixo. Mas, porém, vocês vão ter que chegar à incrível meta de 30 mil likes, mano, pra me poder mostrar pra vocês dessa estratégia. Contar, na verdade, como é que eu tô criando ela. Porque aí eu teria que explicar passo a passo, teria que explicar tudo, beleza? E aproveita você que já assistiu até aqui, mano. Comenta, por favor, o seu level. O velho, o cara não vai sair dele debaixo. Comenta, ó, tem dois aqui embaixo. Mano, vou ter que imitar muito. Ou eu ajudo o mato o cara lá de baixo ou junto força com aqueles dois caras que tá lá pra matar aquele cara lá de cima. Bala! Ok. Então, vamos lá. Eu achei que eu ia acertar, mano. Precisava até comer, mano. Meu braço tá meio tremendo aqui. Então, eu vou ter que fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou ter que dizer pra vocês duas coisas. Primeiramente, o que que eu vou fazer? Se tiver 30 mil likes, eu vou mostrar pra vocês qual foi a estratégia que eu inventei e tal. Direitinho, explicando o passo a passo. Nossa, tem muito cara ali. Eu vou ter que juntar a força com aqueles dois caras ali. Mano, eu sou muito louco, mano. Se eu perder aqui, eu vou perder muito ponto. Até que eu já matei muito. Tem mais um ali. Ah, já tá morto, velho. Ih, tô subindo os dois, mano. Se eu não imitar, agora já era, clã. Peguei, peguei. Nossa, 63, mano. Pegou na canela. No joelhinho do... No joelhinho do passarinho. Quê? É um ninja, é um ninja. Ai, Jesus. Não cospe na minha cara, não. Tem outro ali. Beleza, eu capotei o gás, vai pegar ele. Agora eu vou tentar pegar a couve atrás da pedra, mano. Tem que achar uma pedra. Não vou pegar atrás da... Nossa, gás. Para, gás. Para, gás. Quer ver que o amigo dele vai tentar salvar? Ah, lá. Entrou no desespero. Ficou emocionado. Vai tentar salvar. Nossa, é agora que eu ganho. Nossa, velho. Nossa, velho. Do terceiro ele não escapa. Nas pernas de cara. Nas pernas de sabiaba, né? Nóis. Então, é isso. 30 mil likes. Eu vou começar a fazer mais vídeos jogando bem assim para vocês, demorou? Então, vou concentrar aqui, né, mano? Porque se não... Se eu cheguei até aqui, me tem para... Caralho, eu estou com 10 kills, mano! O rato for a kill, velho! 10 kills, mano! Eu não botava fé que eu estava com isso tudo. Calma aí que tem mais uma ali embaixo ali. Eu vou tentar finalizar essa gameplay em grandes estilos. Tem uma ali? Tchau. Nossa. Jogando pouco, viu, mano? Eu estou jogando é pouco. E comenta aí também a seu level, tá? Para me montar uma estratégia para você. Nossa, vai vir os dois para cima de mim. Ih, estou sentindo que eu vou perder. Não, estou em cima da pedra. Provavelmente eu vou ganhar. Calma aí. Se os dois vão chá de uma vez, eu perdi já. Mas se for um de cada vez, eu mato os dois. Aqui, ele não achei que o cara ia vir correndo. Cricou na cabeça do cara. Mas tem mais um. Tem outro, tem outro, velho. Peguei, peguei, peguei. Peguei! E nóis, clã.